E aí galera do Aladeia, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim falar sobre análise iluminatória, combinação. Antes de mais nada, curte nosso canal, se inscreve, compartilha, deixe seus comentários, ativa sininho, segue a gente no Instagram, enfim, esse espaço aqui é pra vocês. Pessoal, falamos então sobre fatorial, princípio fundamental da contagem, arranjo, permutação, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores antes de chegar nessa aula de paraquedas, porque agora eu vou complementar o resto pra gente poder terminar essa saga, tá? Combinação, eu falei lá em arranjo que a ordem é importante e expliquei o que é a ordem, né? E aqui em combinação, eu já afirmo que a ordem não é importante. Olha um exemplo, eu tenho três pessoas, uma, duas, três. Eu quero colocar elas numa fila. Se eu pegar a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, tá na fila. Aí a terceira pessoa que eu coloquei na fila, eu trouxe pra frente e a primeira pessoa que tá aqui ficou em terceiro. Vai mudar alguma coisa? Tudo bem, a ordem deles vai mudar, eu entendo. A posição deles vai mudar. Só que não, eu trocando eles de lugar, não continua sendo uma fila? Então quer dizer que se eu trocar de lugar, mas ainda ter o mesmo sentido do que eu quero, quer dizer que a ordem não é importante. Então eu pegar, por exemplo, cinco livros e colocar numa prateleira e saber quem é que vai ficar em primeiro, quem é que vai ficar em segundo, quem é que vai... não me interessa. O que me interessa é que vai estar os cinco livros naquela prateleira. A posição em que cada livro vai ficar não altera os livros na prateleira. E quando essa ordem não for importante, essa ordem não alterar o meu produto final, eu utilizo a fórmula de combinação. Na forma de arranjo, a ordem mudava. Quando a ordem mudava, não dava. Tipo, tava na cara que a ordem mudava. E aqui sim, a ordem pode mudar que não... Sabe? Vai continuar tendo o mesmo produto final. Tá? Então a fórmula de combinação é assim. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Lembrando que N é o teu número total de elementos e o P é a tua restrição. Coloquei, então, uma sem interpretação só pra substituir, pra ver como é que faz. Então vou colocar aqui, ó. Combinação de 7 pra 3. 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. Vou resolver, então, primeiro a subtração. 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3, 4 fatorial. Vou abrir esse 7 até o 4, pra poder cortar. Então vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Sobre 3 vezes 2, vezes 1, vezes 4 fatorial. Vou cortar aqui, ó. O resto eu vou ter que resolver. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 5 vezes 2, 10. 1 sobe, 5 vezes 4, 20. Com mais 1, 21. Então em cima dá 210. E embaixo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 210 dividido por 6 dá 3, que dá 18. 8, que sobra 19, 20, 21. Sobra 3, que desce o 0, que dá 5. Então o resultado é 35. Então a combinação de 7 pra 3, 35. Tá? Essa é a aplicação da fórmula. Agora a gente vai pra interpretação de problemas. Olha só. Quantos triângulos podemos formar com 10 pontos de um plano, sabendo que não existe 3 pontos alinhados? Ah, professor, o que é isso? De geometria? Sim. Olha só. Quantos triângulos a gente pode formar? Então a gente pensa que a gente tem um plano. Esse plano pode ser qualquer um. E nesse plano tem 10 pontos distintos. Tem 10 pontinhos. Tum, 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 tum. E eu quero saber quantos triângulos eu posso formar, sabendo que não existem 3 pontos alinhados. Eles estão todos embaralhados. Não tem nenhum assim alinhado um com o outro. Tá? Pensa comigo. Diego, se tu for começar a traçar esses pontos, interfere por qual ponto tu vai começar? Vai interferir se tu começar pelo de cima, pelo de baixo, pelo do meio, pelo do canto, da esquerda, da direita? Não interfere. Desde que tu ligue todos os pontos e forme tantos triângulos, esse é teu objetivo. Teu objetivo é formar triângulos. Não é pra começar com tal ponto. Até porque todos os pontos vão ser iguais. Eles só vão estar em posições diferentes. Então, a ordem que tu vai começar, por onde tu vai começar, não é importante. E se a ordem não é importante, eu utilizo a fórmula de combinação. E aí eu faço o seguinte. Combinação de N, que é 10 pontos, pra 3. Porque são 3, são as restrições que tu tem. Aplicando na fórmula. Fica 10 fatorial, sobre 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Aí vai ficar 10 fatorial, sobre 3 fatorial, 10 menos 3, 7 fatorial. O 10 eu vou abrir até o 7, pra poder cortar. Então vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial, sobre o 3 eu também vou abrir, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 7 fatorial, que eu corto aqui. 10 vezes 9, 90, 90 vezes 8, 720. Dividido por 3, vezes 2, vezes 1, que é 6. 720 dividido por 6, fazendo aqui, dá por 1, que dá 6, sobra 1, desce o 2, que dá por 2, que dá 12, que dá 0, e 120. Quer dizer que tem 120 combinações possíveis, triângulos possíveis, pra vocês construírem ligando determinados pontos. Então não importa por onde tu vai começar, por cima, por baixo, por cano, direita e esquerda, tu vai formar 120 triângulos. Loucura, né? Então isso daqui, análise combinatória, é por combinação. Um outro exemplo, com 10 espécies de frutas, quantos tipos de salada, contendo 6 espécies diferentes, podem ser feitas. Pensa que tu tem 10 tipos de fruta, morango, uva, melancia, tralá, tralá, 10 tipos de fruta. E tu quer saber com, quantas combinações, contendo apenas 6 daquelas frutas, tu vai formar uma salada. Aí tem gente que teima comigo, não professor, mas, se tu, vai sobrar 4 frutas, se tu pegar uma das outras 4, vai alterar. Gente, eu não quero saber que tipo de salada, eu estou criando. O objetivo é construir uma salada com 6 frutas. Não me importa se é com morango, se é com uva, se é com melancia, se é com jabuticaba, não me importa. O que me importa é que a salada esteja pronta com 6 frutas. O número total de saladas que eu estou dando, são 10. Só que dessas 10, eu só vou usar 6. Então, quer dizer que o seguinte, não importa qual fruta eu vou usar, o que importa é que eu preciso pegar 6 frutas para criar a tal da salada. E como não importa a ordem que eu vou pegar essas frutas, se eu vou pegar o primeiro morango, ou primeiro a uva, é combinação. A ordem não é importante. Então, aplicando a fórmula de combinação, eu tenho combinação de 10 frutas para 6, que é a minha restrição, que é o que eu vou usar. Então, vai ser 10 fatorial sobre 6 fatorial 10 menos 6 fatorial. Vai ficar 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 10 menos 6 4 fatorial. Abra esse 10 até o 6. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial e o 4 eu abro. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, 10 vezes 9 vezes 8 eu sei que é 720. Aí eu tenho que fazer 720 vezes 7. Vai dar 0, 7 vezes 2 é 14, 1 sobe, 49 e 50. Vai dar 5.040 a parte de cima. Dividido por o 6 aqui eu vou cortar. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24. Aí eu tenho que fazer 5.040 dividido por 24 que dá por 2 que dá 48 sobra 2 desce o 4 que dá 24 que dá por 1 24 que dá 0 desce o 0 e coloca um 0 lá. Quer dizer que tu tem 210 combinações diferentes para utilizar 6 espécies de frutas. então a combinação ela tem essa interpretação tem esse jeito aí né então para diferenciar arranjo a ordem é importante permutação tem que ser anagramas de letras no números combinação precisa a ordem não é importante não importa dúvidas e comentários deixe aqui embaixo muito obrigado abraços e valeu e valeu